Bela, belinha, belíssima! Acredito que vem morar agora que está mementa. Comprar, garoto. Com licença, mas eu tenho que ir agora. Está belíssima! Você fica ainda mais velha do Samão Alto. Posso acompanhá-la? Se você quiser. Não, vai assim comigo, garoto. Sabe quantas garotas nessa aldeia vêm por ali por a minha companhia? Então, como para ela? Eu não perguntei o seu tempo de comida. Pode você pensar que vai colocar o seu belo aonde? Há lugar nenhum, querida. Eu vou apenas agitar ele. E ele é sortinho de você. Garoto, você está lindo! Deslumbrante! Calma, garota! Por favor! Não estão vendo que estão desarrumando o cabelo? Enquanto! É, irmão, é. Como estou agora? Hum, melhor! Muito melhor! Eu sei! Em 1º lugar, eu sou gastor! Em 2º lugar, eu sou! Eu sou o Gaston, a paz elegante, o baba deste boletar. Eu sou o Gaston, o bom das meninas, que esperam nas esquinas para o meu passar. Desmaio que eu chego, desmaio que eu saio, meu chave está solto. Eu sou o Gaston, eu sou sensual, sensacional, pequena fila, eu sou o tal. Então, um sonho indesistível, alento e busco-digo, eu sou o museu maioral. Eu sou o Gaston, bonito e cuscuz, e fez o seu meu tentação. Eu sou o Gaston, eu sou o Gaston, das apaixonadas, cartinhas de amor, eu faço coleção. Eu sei safadhar, sei dançar, correr, voar, eu atopal, mas com uma só mão. Eu sou o Gaston, eu sou sensual, sensacional, pequena fila, eu sou o tal. Sim, seu, não sabe, indesistível, alento e indiscutível. Gaston, 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 eu sou o maioral. Uau! Vamos ver, vamos ver. Bela, não será sempre o parâmetro do seu novo livro. Já está na hora de preparar, meu amor? Já livrou, agora. Quando voltamos, quero ver o belo brilhar. Filha, e eu quero meu vestido pronto amanhã, pela manhã. Portanto, Bela, não terá tempo para nem ser. Por tanto, nem sempre, família. Era o único exemplar que chegou à aldeia. O almoço já está pronto, eu já cuidei da capra. E o seu vestido estará pronto pela manhã. Bela, case-se comigo. Não mais querás trabalhar tanto. Terás vida de princesa, meu ato. Desculpe, Gaston, mas eu não posso aceitar. Gostaria de dar este privilégio. Não a uma só garota nesta ideia. E não a outra sedeira, quando você está ao meu lado. Ai, Gaston, não me desculpe. Como é que eu preciso ir lá? O meu pai está me desverde. Por isso aí. Com licença, Gaston. O papaísta me chamou. Eu não tenho que ir achar as botas de papai. Eu não tenho tempo para me casar com você, Gaston. E ela não ia ter feito isso, ouviram? Ela não sabe o que está perdendo. Ela não é melhor. Ai, que barulheira é essa?